Música No verde e no branco, no céu mais azul Em tudo eu vejo o Rio Grande do Sul Na prenda bonita, vestida de chita Corrindo pra mim, a prendinha gatinha Música No peão da entância e até na criança No verde e no branco, uma doce lembrança Na velha escolinha, no interior Em tudo eu vejo vivendo o amor Música Na linda cidade, gente trabalhando Em cubo progresso, o Rio Grande andando O rico e o pobre em um coração Pedindo a Deus abençoar nosso chão Música 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 Música